Nós dos sindicatos, se me permitem, juntamente com o GAN, tem o segundo encontro dos assadores dia 15 de setembro, então vai ser... o primeiro encontro já foi bacana, nós participamos lá na Praça Frei Matheus Dousan. Teve quantos participantes? Se não me engano foram inscritos 90, mas muita gente chegou lá depois sem inscrição e tudo mais, né? Isso é um ponto que a gente gosta de comentar bastante, Ademar, que tem um link, tem inscrições para ser feitas. Por quê? Porque a prefeitura, o pessoal que vai disponibilizar o carvão, a churrasqueira, precisa ter pelo menos uma noção de pessoas que estarão lá, né? Não adianta a gente depois chegar lá, não estar inscrito e dizer, ah, mas faltou churrasqueira. Não, a gente sabe que a gente dá um jeitinho, né? De todo mundo assar, todo mundo é amigo ali, todo mundo conversa. Mas é bom escrever, é bom que o Cicobi, que é o maior patrocinador desse evento no dia 15, vai dar brindes também, então, lá para o pessoal que se inscrever, então é bom se escrever. Particularmente, o sindicato, a gente vai promover o segundo concurso de linguiça campeira, tá? O ano passado nós promovemos Caimater, num dia de campo, também na semana farroupilha, e dessa vez nós vamos promover agora, no segundo encontro dessas dores, o segundo concurso de linguiça campeira. Vai ser que dia mesmo? Dia 15 de setembro, no domingo. Dia 15 de setembro, a partir das 9 horas da manhã.